How stuff works? É legal saber. Quando falamos em taxas de juros, estamos nos referindo à política monetária de um país, que consiste resumidamente no controle da oferta da moeda e das taxas de juros de curto prazo, com vistas à garantia da liquidez ideal para cada momento econômico. As taxas de juros são, portanto, um instrumento para o exercício da política monetária de um país. Existem várias taxas de juros no mercado, mas a mais importante delas, com o poder de influenciar todas as outras, é a taxa Selic. O sistema Selic foi criado em 1979 com a função de organizar a troca física de papéis da dívida pública e viabilizar uma alternativa à liquidação financeira por meio de cheques do Banco do Brasil. Muita coisa mudou desde aquela época, a começar pelo fato de que as operações financeiras não são mais registradas em meio físico. Atualmente, o registro é eletrônico, o que é muito mais seguro. A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Trata-se de um sistema computadorizado cujo responsável é o Banco Central, ao qual apenas instituições financeiras têm acesso. O HowStuffWorks explica como funciona a taxa Selic. Quer saber mais sobre o assunto? Assista a última parte desta reportagem. HowStuffWorks é legal saber.